Tentei, mas já bugou o jogo Já bugou o jogo, gente Meu Deus, nem deu tempo de eu fazer nem esquentar o morto Já bugou Próximo Já bugou esse aqui, gente Vita Fighters É o Virtua Fighters, é o Vita Fighters O tutorial, né? How to play How to play Outro 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 Sincu deu uma gana! Sincu deu uma gana! Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí Oh Oh Chuk 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 Masuk Chuk 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 Eu tenho milhões, meu nome é Millions Você não consegue mais dizer, tá? Pegue ele! Eu posso bater nele enquanto o cara tá... Caralho, deslocou todo o meu... Jogando sem as mãos Jogando sem as mãos, sem as mãos Jogando só parado Jogando, deslocou o seu! Vão ser feijando! Vão ser feijando! Tem que ser feijando! Jogando, deslocou o seu! Vão ser feijando! Aленos, eu levei a essa! Pronto! Vão ser feijando! Vão ser feijando! Apenas para sempre! Vão ser feijando! Vão ser feijando! Vão ser feijando! Tchau. O que é isso? Jiba, parece que ele fala. O que é que ele está errando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Caralho, como é que eu bato... Caralho... Eu te lembro de todos os animos. Esse aqui era o Power Ranger. Nem tinha tocado que era o Power Ranger. Tchau, tchau. 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 Olha isso, meteu o combaço! Olha isso! Toma, toma, pãe, 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 pãe! Millions! Millions do Light. O que que é o Light, o Sasuke? Isso aí galera, esse é o Vita Fighters Parece o Vita Fighters Mas sei lá Que parece o Kyo Isso aí galera, não esqueça o Kyo